A gente fala agora da separação de Simone e Simária. As irmãs publicaram um comunicado esta semana informando que não vão mais cantar juntas. O fim da dupla, que reinava na música sertaneja, movimentou o mercado. Colegas e fãs lamentaram a separação e tentam agora entender o que a Simone e a Simária vão fazer daqui pra frente. A cena agora, que só vai poder ser vista em vídeos da dupla. Simone e Simária trocando carinho no palco, enquanto se apresentam para milhares de pessoas. Uma conexão que só existe entre irmãs. É sangue, né? É eterno. Não tem como mudar isso, gente. O anúncio foi feito pelas redes sociais, na conta de cada uma delas. Simone e Simária comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. A nota diz ainda que Simone vai cumprir os compromissos agendados da dupla e que ambas seguem carreira solo a partir de agora. As duas dão explicações sobre o futuro de cada uma. Simária fala que vai cuidar dos filhos e de problemas na voz. Simone garante que vai continuar cantando. A separação de Simone e Simária causa um grande impacto no mundo musical brasileiro. A dupla era um dos principais nomes do chamado feminejo, o sertanejo feito por mulheres, ao lado de Marília Mendonça e Maiara e Maraíza. As irmãs agora seguem rumos diferentes, algo que já era bastante esperado por fãs e especialistas no assunto. Até então não tinha uma cláusula de separação das duas com a gravadora. Então elas tiveram que acertar aí esses trâmites com a gravadora para poder oficializar e anunciar a separação. Porque tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Você não sabe o que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Os desentendimentos da dupla começaram a vir a público este ano. Em maio vazou um áudio com uma discussão entre Simone e Simária. Quando você me bloqueia, me machuca. Para desafinar, melhor não fazer porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz. Cuidado. Logo após o arranca-rabo, Simária soltou um poche, anunciando que tinha feito as pazes com Simone e que aquilo não passava de uma briguinha entre irmãs. No mês seguinte, em um show em Caruaru, Pernambuco, Simária chegou com mais de uma hora de atraso. Simone fez quase toda a apresentação sozinha. Quando a irmã chegou, tentou encerrar o show. Mas Simária queria cantar. Chegou a hora de ir embora. Nós não vamos embora. A situação já tinha desagradado o contratante do show. E quando as meninas se separaram, que disseram que eu não vinha cantar na minha cidade, eu quis defender minha cidade. Não é justo que eu pague 400 mil, se era uma dupla, só vai vir uma. No dia 13 de junho, na festa de 40 anos, Simária disse, em uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular, que era recriminada pela irmã em tudo o que fazia. Cala a boca, não fala isso, não fala aquilo. Mas cara, eu com 40 anos não vou mais me calar, entende? Ou seja, um possível caso entre Simária e o marido de Simone, o empresário Cacá Diniz. Uma nova nota diz que Simária se afastaria dos palcos e Simone tocaria a agenda de shows sozinha. Neste mesmo dia, Simone foi para o palco, sem a irmã, pela primeira vez. Um show no Rio de Janeiro. O amor que eu tenho pela sua vida é tão grande, mas é tão grande que eu sou capaz da minha vida com sua vida. Um mês e dois dias depois, em 18 de agosto, veio o anúncio oficial da separação. A confusão toda repercutiu entre os fãs. Simária perdeu 84 mil seguidores, enquanto Simone ganhou 230 mil. Que dependente das nossas diferenças. Você é a coisa mais importante da minha vida. Um desperdício para o amo sertanejo, para a música sertaneja. É marketing para promover a carreira solo delas. Que treta isso! Há um ano, Simária passa por turbulências. Em agosto do ano passado, ela se separou do marido, o espanhol Vicente Escrigue, com quem foi casada por 14 anos e teve dois filhos. O divórcio não foi amigável e os dois atualmente brigam na justiça pelo patrimônio da artista. A história das irmãs na música começou cedo, no interior da Bahia. Elas faziam parte da banda do cantor Franca Guiá. Sempre tratei elas como pai. Nós éramos uma família. A gente convivia mais tempo nas estradas do que no nosso próprio lar. Franca lembra que cada uma tinha uma personalidade diferente. A Simone é uma pessoa de personalidade muito única. Muito alegre, sempre muito alegre. A Simária também. Ela é mais explosiva, assim, como eu. A Simária tem mais, né? Ela sentiu, mexeu na ferida. Ela, sabe, joga para fora. Foram sete anos com um cantor piauiense, até criarem asas. Cantavam, basicamente, o forró. Abre, abre, abre! Até que viram Marília Mendonça numa temporada de shows pelo Nordeste. Simone e Simária entraram com tudo no sertanejo. Começaram a compor e cantar. Coleguinhas! Gravaram em Goiânia o álbum do Bar das Coleguinhas e também posicionaram a carreira naquele momento muito para o Centro-Oeste, Sudeste, porque no Nordeste elas já eram conhecidas. Houve esse cruzamento de estilos e acho que foi uma grande celebração da música sertaneja e do forró. As irmãs estouraram no mesmo momento em que as mulheres ganhavam destaque na cena musical sertaneja. A gente que venceu juntas. Mas não significa que porque venceu juntas tem que morrer como duplinha para sempre, sabe? Que o melhor para mim hoje não é você Ao longo dos dez anos de carreira, a dupla emplacou vários hits, juntou multidões em shows por todo o Brasil. Além, claro, de acumular um grande patrimônio. Há três anos, Simária vendeu uma casa neste condomínio fechado em Goiânia por três milhões de reais. A pergunta que muitas pessoas fazem agora é como vão ficar os direitos da dupla agora que as irmãs estão separadas? Continua todo mundo recebendo iguais os direitos autorais, os direitos do fonograma. Mas quanto vale uma sem a outra? É muito relativo. Elas chegaram ao sucesso, ao auge, formando uma dupla. Deu certo ali elas como dupla. Aquela fórmula conquistou as pessoas. Simone e a Simária, elas têm muita força no mercado, dependente do rumo que elas vão tomar. Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade. Como as duas são irmãs, a família toda entrou no bonde da discussão. A Simária não morre de amores pelo cunhado. Ela não se dá muito com o marido da Simone. E tem também a história aí de que a Simária teria proibido a família de entrar no condomínio onde ela mora aqui, na Grande São Paulo, condomínio de luxo. E teria proibido até a mãe de entrar nesse condomínio. Já parte de mim, meu amor, antes que eu morre de você. Entre os fãs que ouvimos, a balança pesa mais pra um lado. Eu amo a Simone. Ficaria do lado da Simone. A gente vê aí na Simone uma empatia maior com o público, um carisma maior. Você não vai quebrar a minha autoestima. Sobre o futuro, o que se sabe até o momento é que Simone vai cumprir a agenda de shows. Estou aqui pra cumprir a nossa agenda de trabalho, a nossa jornada. Nos últimos dias, muito se falou sobre Simone seguir na música gospel. E hoje de manhã, pela internet, ela revelou qual rumo vai tomar na carreira. Eu ainda não vou seguir o gospel. Amo louvar. É o que me traz paz, alegria, felicidade. Mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. Já a Simária pode voar alto. A Simária tinha uma vontade de posicionar a carreira de maneira mais internacional. A Simone, ela queria algo mais nacional, continuar com o trabalho que estava sendo desenvolvido, inclusive focar mais na vida pessoal, na família. Mas afinal, quem fica com o violão? E quem fica com o cachorro? Vocês podem ser a minha Simária por enquanto? Alguns fãs já acharam uma solução pra Simone não ficar sozinha, formar uma nova dupla. Maiara. Da Maiara e Maraísa, colocaria junto. A Mari Fernandes. Mas os profissionais da área garantem que quando os negócios são em família, as separações nem sempre duram pra toda a vida. Duplas como Victor e Léo, a gente já teve situações como Jean e Giovanni, Christian e Ralf, que também separaram recentemente. Existem aí conversas, assuntos sobre Zezé, Camargo e Luciano. Eu não acredito que irmãos, quando separam, quando decidem fazer projetos paralelos, pode demorar 20 anos. Mas em algum momento eles voltam. Pelo post que Simônia fez neste sábado nas redes sociais, a turbulência está só na vida profissional das irmãs. Acabei de chegar em casa, fui deixar o I para dormir lá na Simária. E os amigos esperam que a experiência da separação seja temporária. Eu tenho certeza que elas vão vir muito mais forte ainda. Parece que não acabou, ainda existe amor, e ninguém me falou, o seu olhar me contou.